Música Eu quero trabalhar com o meu Senhor Convite em Seu poder e em Seu amor Vou orar e trabalhar e ocupado Simples estar na Serrara do Senhor Trabalhar e orar Realmente na Serrara do Senhor Meu ameno é orar e ocupado Simples estar na Serrara do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Estrarmos no pecado libertar E levá-los a Jesus Nosso dia, nossa luz Na Serrara do Senhor Trabalhar e orar Realmente na Serrara do Senhor Meu ameno é orar e ocupado Simples estar na Serrara do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confrente no poder do Salvador Confrente no poder do Salvador E quem queira trabalhar Na Serrara do Senhor Nacerá do Senhor Nacerá do Senhor